Olá pessoal, se vocês estão novos aqui, por favor, deixe um like e se inscreva-se, e gostem do vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí e olhando a palmação o cara trocando tiro lá E aí E aí E aí E aí E aí Você matou o boss? O que você está falando? Boa! Boa! Caralho! Uhum! É caralho! Porra bot, filha da puta! Taque comigo, Ledif! Porra bot, filha da puta! Democrato! Ficar em cima de nós! Parar o inimigo! A gente vai atender! Vai aprender! Bot, filha! Não conseguiu! Falou pra você! Contém o inimigo, desculpe. Não. Dois, dois, dois. Abre a sua porta! Abre a sua porta! Como você acha? um hk um hk manifestante esse cara tinha matado alguém zeta 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 xd 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 Vá começar a jogar fora. Aí tu joga fora pra falar que erradão é cuidar do bichinho. Cuidado. Vá. vai ficar lido e aí o o e aí e aí E aí E aí E aí e aí Não, tem três. Pode abrir. Ai, caralho. Ai, morri. Filho da puta. Que engraçado. Boa. Ah, mano. Não acredito nisso, não. Boa, Nugir. Tomei das costas. É em cima. Olha o outro lá. Recarrega, velho. Recarrega, tá sem munição. Ah, mano. Não acredito nisso, não, velho. Tomei das costas, mano. Tem mais um lá no final. Pô, falei pra tu panagem nesses caras. Tu falou que ela bote. Puta que pariu. Não. Bote, o cara me deu uma de 7 BT1. Sei lá de onde é que ele tá. Que eu morri. Caralho, perdi a maior multiloguizu. Dois aí. Ah, não acredito nisso, não, cara. Puta que pariu. Olha pra as porra que eu morri, mano. Como é que eu morri? Tava 5, cara. Ai, meu Deus. Não, tomei que... Não, tomei 7 BT1. O cara me deu uma de 7 BT1. O cara me deu uma de 7 BT1. Mano, como? Não, não é que eu morri. Não, não é que eu morrer. Não, não é que eu morri. Não, não é que eu morri. Não quero nada, mano. Está bem. Está bem. Não quero nada. Se inscreva no canal e ative o sininho para o próximo vídeo. É uma filha da boca. Estou saindo. Cuidado. Na frente do Avron, perto da pedra. Só tu veio no mapa. Acho que apareceu. Não, eu que dropei. Serviço de avarias. E apareceu no mapa. E apareceu no mapa. Da pedra. Eu estou até pensando em expandir o nosso computador. Lá na próxima, eu não vi esse personagem. Sei o que a missa achava que eu era bom. Ai, você pode fazer o que eu precisava passar. Não fazia o que eu precisava passar. Eu estou até pensando em aplicar, não. É uma fila. Não tivesse sido uma fila de olho. Se tiver. É uma fila de olho no mapa. É uma fila de olho. Eu estou até pensando em agulha. Então, esse pulo fica a base. A primeira vez que falaram, eu tenho uma fila de olho. Quando o Poque volta para mim, eu encontro uma sentada. Não. Não. É, se der prático, não. Fazer um pedido que isso desse certo, não acho que isso é diferente, não dá conta. O que aconteceu? 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 Eu preciso de 300 metros de tempo, se não um problema... Aí... Você tem que botar mais dinheiro nesse negócio e não dá para ganhar só 20 milhões do que eu me ensino. Então, mas a casa tinha parado, você perde a hora... ... de 200 mil dólares para fazer 100 milhões de negócio, ... e você tem que ter problemas com esses juros... ... e você tem que ter problemas com esses juros, Tomar água aqui enquanto isso, Tom. Opa, aqui do lado de novo, ó, passo, passo. Aqui, daqui de trás, ó, aqui do centro, matei um, o outro tá atrás da casa, vai, tô tomando um tiro, ó, boa, mato aí, uh, é, peguei um M110. O M110, o M110, o M110, o M110. O M110, o M110, o M110. É isso? Esse é xixi F*** É bem, vai! Tá bem, vai! Eu estou indo para a minha ferramenta. O que é isso? Eu estou indo para a minha ferramenta. Eu vou ver o que é isso. Eu estou indo para a minha ferramenta. Eu estou indo para a minha ferramenta. Não, não. Não sei. Sei que o que eu matei foi a Vex. Eu vou lavar esse banheiro hoje. Olha o trem. O trem. O trem. O trem. O trem. O trem. Não. Passa atrás dele. Onde a gente veio. Ó. Boa. Tem outro. Na direita. Da cabana. Uhum. Segura aí que eu tô mirando. Porra. Agora eu tô segurando. Tem cara a costa. Vamos lá. 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 . . . . . . . . O que aconteceu? Você vai dar o que você merece! Ah, fiquei preso! Oh, caralho! Sim Aqui comigo, no 240 Boa Tem outro, tem outro Matei O que aconteceu? Tentando, filmando e vencendo Fique em uma linha Fique em uma linha Tudo bem Eu acho que não desliga Fique em uma linha Fique em uma linha O que aconteceu? O que ele deu? Na fã que foi? Ok Cadê tu né, gente? Não, não é, né? É, caralho. Ah, né, Jiffy morri. Puta aqui, pariu de novo. Vai tomar no cu. Que isso. Tá na esquerda. Eu nem sabia de esquerda, viado. Pera da puta, pegou a arma do cara que eu matei. Ele recuou, viado. Ele saiu daí. Ah, não, saiu não. Olha o pezinho dele ali. Aí, aí, aí. Não, não, não. Boa. Ah, mano, vai tomar no cu, mano. Corra. Fuder. Filha da puta. Que arma ele tá? Que ridice. Passa, opa, passa na direita. Vai pra não lutear o outro cara lá, cara. Que arma esse filha da puta tá, né, gente? Sabia? Ah, mentira, tá? Moe pra cá, 74. Eu tava de... Fulcinho com o cara. Atrás, cara. Olha pro chão, né, Jiffy? Aí, ó. Caralho. Aí, delay. Tava de que, cara? Mozinho? Tava de laser. Ah, mas eu ganhei ainda, cara. Puta que pariu. Só quero a minha MPX descarregador, por favor, de novo. Porra, né? Tchau, sabe, copia, né? De pronto, eu não tava escutando ele. Esse foi, esse comando é muito ruim, cara. É melhor usar o G12 e a 12 escuta de longe, cara. Eu sou lá carregando aqui pra depois. Pra não jogar. Sim, ué. Mas só que a minha MPX é pequenininha, velho. Ai, 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 ai. Pegou a minha MP110 lá em cima. Tá com pouca munição, ela. Nossa. Porra. Tá com pouca munição. Oh, que é ruim? Uhum. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.